Música Bárbara Guimarães Música Colocada de lado pela SIC, apresentadora é substituída por outro rosto do canal Música Este ano a Gala dos Globos de Ouro, da SIC, vai ter um novo apresentador. Consegue adivinhar quem foi o escolhido? Música Aos 39 anos, César Mourão prepara-se para apresentar, pela primeira vez, a Chi e Gala dos Globos de Ouro. A cerimônia de prêmios da televisão portuguesa acontece a 20 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e o humorista irá suceder a João Manzara, que conduziu a cerimônia no ano passado. Recorde que também Bárbara Guimarães conduziu esta gala durante 11 anos. Já há vários anos que César tem uma participação ativa no evento, em pequenos kitschis, e agora vai assim tornar-se na figura principal naquela que é a gala mais importante da televisão portuguesa. Música Além dos prêmios televisivos, os Globos de Ouro premeiam ainda o que de melhor se fez nas áreas da música, cinema, teatro, moda e desporto durante o ano de 2017. Música